Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e tudo aquilo que atinge o nosso campo energético nos atinge mesmo que não toque diretamente o nosso corpo. Na meditação guiada de hoje, você vai relaxar o seu corpo e liberar toda a tensão emocional que precisa ser liberada, desapegando dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções que não te fazem bem, promovendo uma verdadeira limpeza energética, elevando o seu estado vibracional para um estado de pura harmonia. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Tá bom? Eu te desejo agora um bom dia e uma ótima meditação. Vamos começar? Sente-se de forma confortável, mantendo as suas costas retas. Pode repousar as suas mãos suavemente sobre o seu colo. Fica à vontade para fechar os seus olhos. Trazendo toda a sua consciência para a sua respiração. Percebendo todas as sensações proporcionadas quando o ar entra e quando o ar sai do seu corpo. Desacelerando a sua respiração. Expandindo o seu abdômen durante a sua inspiração. E contraindo durante a sua expiração. Agora, eu peço que você imagine a si mesmo, sentado numa pedra bem em frente a uma cachoeira. Você consegue sentir a névoa refrescante da água no seu rosto, enquanto respira de forma bem suave, ouvindo o barulho da água. Essa sensação te acalma, te deixa mais tranquilo, relaxado, enquanto você simplesmente observa essa cachoeira. À medida que você se sente conectado com a cachoeira, você percebe dentro de você um sentimento de que você também pode fluir como ela. Desapegando de tudo aquilo que você acha que deve desapegar. Relaxando e se conectando com o momento presente. Deixando que as coisas sejam do jeito que elas são. Mantendo a sua conexão com a sua respiração. Conectado com o fluxo da cachoeira. E sentindo a energia refrescante e revigorante que vem dela. Você se sente renovado e com uma profunda vontade de desapegar, de olhar para dentro, de se permitir simplesmente confiar porque você sabe que tudo vai ficar bem, reconhecendo que tudo funciona ao seu favor. Conectado com o fluxo da cachoeira. Conectado com o momento presente. Conectado com a sua respiração. Conectado com a sua sensação revigorante que vem da cachoeira. Relaxando ao som da água. Tendo em mente que esse momento, que o aqui e o agora, é tudo que importa. Enquanto você vive esse momento, você sente todo o amor que existe ao seu redor. Todo o amor que existe dentro de você. Porque tudo o que existe é amor. E você se conecta com essa verdade agora. Passe os próximos instantes simplesmente respirando e sentindo todo o amor que existe dentro e fora de você. Se conecta com esse amor e permanece presente com esse amor. E você se conecta com esse amor. Percebe todas as sensações do seu corpo enquanto você decide viver esse momento? Conectado com todo o amor que existe ao seu redor. Percebendo como um sentimento de confiança e de otimismo começa a brotar naturalmente dentro de você. Porque você sabe que está tudo funcionando ao seu favor. Você sente o fluxo do universo conspirando ao seu favor. Você está exatamente onde você deveria estar nesse momento e fazendo exatamente o que você deve fazer. Percebe como você se sente mais tranquilo, mais confiante e seguro simplesmente por saber disso. Enquanto você permanece relaxando com o fluxo do momento presente. novo dia. Agora, você pode me ajudar a me ajudar a me ajudar. Vou beber o fluxo do momento. Eu vou deixar aurar e ver o fluxo do momento. Eu vou deixar-o. Você confia e sabe que está tudo bem? Leve esse sentimento com você ao longo de todo o seu dia. Lentamente você pode começar a tomar consciência do ambiente ao seu redor, sentindo o seu corpo. Pode começar a se movimentar bem lentamente. E quando você se sentir pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Aproveite o seu dia. Namastê.